Neste domingo foi realizada em Governador Vladares a primeira edição do Mega Dance FJU Força Jovem Universal. Eu, por compromisso, não consegui estar presente, meu querido. Eu ia lá fazer a dancinha da Shakira, hein? Shakira não podia não, né? Hehehe! O evento aconteceu no Teatro Atiaia e contou com a presença de mais de 400 pessoas, entre convidados, envolvidos na organização do evento, né? Com a finalidade de descobrir talentos culturais por meio de competições de dança, os jovens participantes da iniciativa fizeram um espetáculo na primeira edição do Mega Dance. A turma aí, ó. Eu precisando levar minha equipe de balanço lá, hein? Fazer arrebentar lá, hein? Eu, Gabigol, Bebiani e Júnior, hã? É... Aí, ó... É... Agora acontece por uma vez por ano em todo o Brasil, né? Esse evento aí. Belíssima iniciativa. Olha lá, Moniê. Do futuro para o presente, olha lá. Infelizmente, não consegui estar presente aí, tá, gente? Eu tenho uma turma que me ama aí, ó. Ah, a turma da Yurdi aí. Um beijo no coração deles. Não consegui estar presente. É... Ah, quando os netos passam fim de semana de sábado pra domingo em casa, você não dorme, né? Aí, à tarde, você tem que tirar um cochilinho. Senão, não trabalha. FJU é a Força Jovem Universal Mega Dance. Um beijo no coração de todos os idealizadores e realizadores aí, viu? Na próxima, estarei presente. Quem sabe apresentando aí, né? Fazendo a locução. Agora a minha voz tá boa. Tchau. Tchau.